Em declarações a VIP, o BJ confessa, a Sofia foi a mulher que mais amei na minha vida. Rubem de Cruz abriu o coração e falou, pela primeira vez, sobre o fim do namoro, de cerca de dois anos, com a atriz Sofia Ribeiro. Pensava que íamos ficar juntos até sermos velhinhos, confessou o concorrente da Quinta, em declarações à revista VIP. O BJ acrescentou ainda, ainda há um sentimento forte.